O palhaço Zequinha, personagem icônico que surgiu em papéis de bala e conquistou o imaginário dos curitibanos, ganhou um livro com versos em Aikai e conquistou novos admiradores. Uma iniciativa que relembra um dos personagens mais clássicos de Curitiba, o Zequinha. Neste livro elaborado pelo Álvaro e pelo Nilson, o simpático palhaço que surgiu em embalagens de bala há quase um século, ganha a companhia de versos de Aikai, uma poesia pequena de três versos e 17 sílabas que, mesmo com pouco tamanho, diz muito. É a primeira incursão do Zequinha no mundo literário, na poesia, e a gente selecionou Aikais mais numa linha de humor. Inclusive, tem o meu Aikai mais famoso, que é o Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Tem uma homenagem ao Paulo Leminski, à Helena Kolodi. Então, o livro segue esse tom, assim, mais de humor. Os traços do Nilson ajudaram a popularizar a figura de Zequinha para os curitibanos na década de 1970. Foram álbuns de figurinhas e agora o livro, no qual o personagem retorna em uma jornada pela cidade que o acolheu. De repente, ele começou a fazer parte da minha vida, de uma forma muito intensa. Ele passou, ele me aproximou das pessoas, passou a ter uma importância diferente de tudo, né? E foi muito importante, inclusive, na parte emocional minha, né? Então, esse é o lado mais importante da existência do Zequinha. Depois de tantas décadas, o universo do Zequinha continua mais vivo do que nunca. E, dessa vez, foi a oportunidade dos estudantes do Colégio Estadual do Paraná de conhecerem a história do personagem. Além de descobrirem sobre a ilustre figura, os alunos aprenderam um pouco mais sobre o Aikai. O grupo foi até o lançamento do livro de pequenas poesias no Palacete dos Leões, na capital paranaense, onde tiveram uma aula pra lá de divertida. Essa é a importância do Zequinha, né? Ele é um personagem curitibano, paranaense, e ele tem um bom comportamento. E ele navega aí pelos cantos de Curitiba, traz a história, traz a arte, que é o foco da nossa disciplina, nosso passeio hoje aqui. Um momento bastante importante para os pequenos leitores. Eu gostei bastante de conhecer ele, principalmente porque ele foi muito importante na cultura brasileira e curitibana. Eu gostei bastante. Eu acho também muito importante a gente conviver com isso, porque o nosso intelecto é uma coisa muito boa. A arte que ele faz, a personalidade, a mente dele, eu também acho. Obrigado. Obrigado.